Música De outra maneira, mandou o chumbo lá Ricardo Pinto Gosta de comer uma lagosta, se nasceu, você imagina só Vemos lá em Fortaleza e comeu meia dúzia Ó o Paulo Miranda chegando, apertando Olho no lance Acompanha a Donizete, pode mandar Pode mandar o canudo daí, lá vai ela Olho no lance, bem de novo o Ricardo Pinto Esse cara também é perigoso Hum, Paulo Ezeias lá no meio do bagaço, lá vem ela E agora, minha nossa senhora Bateu no Sérgio Silva ou não bateu? Chegou, chamou mais um ali, olha lá Lá vai o Sérgio de pé direito, olho no lance Ricardo Donizete ficou Olha a sobra pro Souza Um, dois, e agora? Tem que arredondar pra alguém que venha Não, Souza Solta a criança, Souza Soltou na hora certa, Ceará Vai meter lá, olha lá, olha lá Lá no meio do pagode de novo Olho no lance Lá vem o Corinthians de novo tentando apertar o Alex Tenta a marcação A corrida daquele lado ali, olha lá Chegou por ali, Reginaldo Lá vem, opa, na canela Olho no lance O Corinthians tem que continuar jogando do jeito que tava O Corinthians tem que continuar jogando do jeito que tava Olha o Miranda Do outro lado o Donizete Levou vantagem Olho no lance É do Corinthians É o Diniz que tá chegando por ali, olha lá Arredondou pra trás Souza Descobriu o André descendo E o André sabe fazer isso, olha lá Pensado no pinto, olho no lance O que que tem que fazer o Atlético? O jogo mudou agora pelo seguinte O Atlético tem que sair pro jogo O Atlético tem que sair pro jogo Não vai ficar mais jogando com o regulamento O Zéas pede Na boquinha da garrafa Marca Célio Silva O Alex atrás dele Se não fosse a ponta da porta do Reginado O Zéas Por ali também Henrique A soma No baqueolho No lance O Zéas É do Atlético É do Atlético É do Atlético Gol Tira comigo No replay Foi, 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 foi ele O Zéas O craque da camisa número nove Foram jogados redondos do segundo tempo aqui em Curitiba 15 minutos O Atlético faz o seu primeiro gol Agora Vai cobrar essa falta Passou carinho Falou na orelha dela Falou nega Vou te dar um tapa Que você não vai Você vai sentir lá embaixo Olha lá Viu? E passou raspando mesmo, né Pedro? É, e por falar em zagueiro Se o Antônio Carlos Foi contratado Ex-Palmeiras Ex-São Paulo Já está treinando Olha, no meio do pagode Olha lá Celião E Erkowski Olha o polonês arrumando a coisa Olha lá Oh, oh, oh O grande e o público Paulo Miranda O Zéas Atenção para a arrecadação de 436.855 reais Público pagante Não foi batido o record Não foi batido o record Do Pinheirão 36... Alô pessoal da redação Escreve aí meu filho 36.564 O recorde deste estádio Brasil e Argentina em 91 Um... Deixa eu ver a descida aqui O André A chegada ali Vai mandar o canudo Olho no lance O recorde deste estádio aqui É de 37.593 pagantes no jogo Brasil e Argentina Hoje deu 36.564 Sem show 4 para o Corinthians 1 para o Atlético Olho no lance Ali No edredom Arqueiro Maurício É Os jogadores agora do Atlético Paranaense Foram para cima do Dacildo Mas na minha humilde opinião Não aconteceu nada Lance normal Eu aqui Na minha opinião de replay Acho que o jogador do Atlético Foi tocado por trás Vado aí pelo Polak Nova Olha lá Meteu a testa nela Paulo Miranda Olho no lance Pelas Barbas Do profeta Como diria o pessoal de Minas Gerais Tirou tinta Tinta O apeteci com o Pedro Ele estava nessa Não, não, não Economia Não pode Sobrou Ricardo Olha Olha Olho no lance É É Teu Tira comigo No refreio Foi, 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 foi ele Tony Sede O craque da camisa número 9 Para um jogado do retorno do segundo tempo aqui em Curitiba 36 minutos O Corinthians agora faz 5 a 1 em cima do Atlético Olha isso, não? Olho no lance É... É do Corinthians O Corinthians O Corinthians O Corinthians O Corinthians O Corinthians O Corinthians Foi, 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 foi ele Mirandinha O craque da camisa número 11 Eram jogados do retorno do segundo tempo 43 minutos E o Corinthians faz 6 a 1 em cima do Atlético Você, Petri O que é que só você viu? Assim que marcou o gol Mirandinha chamou o Túlio Deu um abraço no amigo Túlio Sabe o momento difícil que está atravessando O artilheiro do Corinthians no banco E isso mostra a união que esse time tem acima de tudo Tudo que aconteceu no jogo Ele falou 6 a 1 Acho que o resultado está justo Acho até que ele poderia dizer Acho que o Ita podia ter feito mais gols Então realmente ele compreendeu Abramado pela defesa corintiana Lá vai ela Olho no lance É do Atlético Tom Tira comigo No refei Foi, 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 foi ele Andrei O craque da camisa número 4 Era um jogador redondo dos 46 Quando termina aqui em Curitiba 6 para o Corinthians 2 para o Atlético